Olá seja bem-vindo você está no canal Cervejex e hoje nós vamos fazer a degustação da Brahma duplo malte tostada é a nova cerveja da Brahma que nós fizemos então uma encomenda se você não viu no vídeo anterior você vai conferir que eu fiz a encomenda pelo Emporio da cerveja tá no supermercado você não vai encontrar essa cerveja mas se você pedir ela vai chegar no seu lar então vamos a cerveja nova aqui meu assistente está aqui daqui a pouco eu mostro ele para vocês falou que ele não quer aparecer mas ele vai aparecer bom então a Brahma duplo malte tostada é essa aqui marronzinha pessoal o que que ela tem de diferente da Brahma duplo malte tradicional ela tem o malte Kirchner que é misturada com o malte com uma leve torrefação por isso que ela vai ter esse tom mais tostado tá que é o que dá o nome a essa cerveja então vamos ver agora as características dela tá ela tem um amargor um pouco mais presente tá eu vou deixar aqui do lado o IBU tem um corpo também um pouco maior ela tem mais presença de corpo do que a tradicional devido a esse malte um pouquinho mais torrefado e tem quatro vírgula nove por cento de álcool tá pessoal bom então vamos a parte de degustação da nossa cerveja né hoje estamos em um ambiente diferente na praça isso é legal né pessoal sai um pouco do tradicional então por favor meu assistente aqui está então vamos lá você vai inclinar o seu copo em 45 graus vai descer a sua cerveja lentamente tá pessoal é dessa forma que você vai servir a sua cerveja no final você deixa ela reta e preenche ela com a espuma a espuma é muito importante ela preserva o sabor da sua cerveja e as qualidades dela por favor obrigado agora vamos ao aspecto pessoal é uma cerveja que tem uma espuma bem interessante né ela ela fica retida no copo observa que nós já estamos usando até o copo da marca tá isso é muito legal também inclusive esse copo você tem um link caso você queira adquirir um igual tá você vai encontrar ele aqui no nosso canal e agora vamos ao aroma ela lembra muito a cerveja tradicional tá pessoal mas com uma leve torrefação mas muito discreta muito discreta mesmo o cheiro de malto com assim um pouquinho puxado com o caramelo agocidade mas é muito discreto pessoal muito mesmo dá para perceber que a espuma continua muito barretida né isso é muito interessante então agora vamos ao sabor da brama do tomate tostada muito legal gostei ela me levou uma outra cerveja eu aconselho você a experimentar e você vai perceber que essa tostada que ela tem é muito discreta pessoal essa cerveja ela vai te agradar e você vai acabar experimentando uma nova cerveja mas sem fugir muito da tradicional do tomate eu achei uma ideia muito legal realmente é uma sacada incrível da brama tá da linha duplo malto essa nova cerveja ela tem uma coloração um pouquinho só acima da tradicional e eu acredito que você não vai sentir tanta diferença na hora de degustar a sua cerveja eu quero saber a sua opinião se você está encontrando essa cerveja se você gostou da dica de encontrar essa cerveja no bóreo lá da cerveja tá que foi a única forma de você encontrar a cerveja nesse momento então é isso pessoal espero que você tenha gostado dessa degustação eu ainda vou estudar um pouco mais sobre essa cerveja que está muito recente e eu vou trazer atualizações para vocês tá bom quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo te convido para acompanhar mais vídeos aqui no canal tamo junto falou até mais e tem 4,9% de álcool tá pessoal o copo você pega um outro copo transparente não é isso é transparente copo transparente transparente essa eu tirei tá no play já tá não parei não dá aqui o copo por favor assistente o copo segura de novo super hahaha